Merlin voltou, o Meliodas tá desesperado, vem comigo pra gente ver tudo que aconteceu nesse capítulo 156 de Mokushiroko no Yonkiji. E aí galera, beleza? Fabrício aqui pra mais uma análise de Nanatsu Mokushiroko. E esse capítulo tá muito bom, é um capítulo de transição que revela uma informação importante aqui sobre a Merlin, que eu queria conversar com vocês e fazer uma teoria sobre isso. Então fica até o final do vídeo e pra acompanhar Mokushiroko por aqui, se inscreve no canal. Valeu, gente! O capítulo 156 começa da onde o 155 parou, que pra lembrar foi o reencontro do Percival com todo mundo. Mas seguindo, a gente vê nessa primeira parte o Meliodas e a Elizabeth conversando no quarto deles. E essa conversa é interessante porque fala especificamente da Merlin, que é uma personagem que muita gente tava desconfiada de ser aquela que tava do lado do Arthur, mas aqui a gente vê que não. A Elizabeth tá preocupada nesse momento e pergunta pro Meliodas sobre a Merlin, onde ela tá e o que ela tá fazendo. E o Meliodas responde uma coisa muito interessante aqui. Ele diz que os rumores dela tá servindo como assistente do Arthur eram falsos. E isso é interessante porque aqui confirma mesmo, o que muita gente já sabia ou que já desconfiava, que aquela Merlin que tá do lado do Arthur não era a verdadeira Merlin. E com essa fala do Meliodas, confirma que a Merlin não tá junto do Arthur. Até a própria Elizabeth diz que tá surpresa por essa situação do Arthur. Isso é interessante, gente, porque fica um buraco aqui com uma pergunta. A Merlin fugiu? Ou seja, aqui entra a minha teoria. A Merlin, pra mim, de alguma forma, não gostou da maneira que o Arthur tava conduzindo esse novo reino dele. E isso pode ser muito por causa do caos, que de alguma forma a Merlin viu que o Arthur já tava sendo consumido por ele. E a única forma de ajudar o Arthur era ir escapando. E por que eu tô falando de escapar e ajudar o Arthur? Porque, queira ou não, a Merlin podia deixar ele lá e cuidar da vida dela. Só que aí vem um negócio bem importante. Além da relação que a Merlin tem pelo Arthur, de irmã mais velha, que já seria um motivo dela ajudar ele, Mas também tem a promessa que a Merlin fez pro Meliodas, lá em Nanatsu, dela cuidar do Arthur. E a Merlin, queira ou não, ela cumpre o que ela promete. Então, ela fugiu, mas é quase certeza que foi pra achar alguma forma de ajudar o Arthur e se livrar do caos. E é isso aí, a Merlin colocou o Arthur nisso tudo e agora, pra mim, pode tá buscando desfazer tudo isso. Só que pra isso, eu acho que a Merlin tá buscando outro receptáculo pro caos. Pra salvar o Arthur, tanto ele quanto o mundo, do caos. Ou eu tenho outra teoria aqui. Vendo na imagem da Merlin, ela parece que tá em algum lugar sentada no trono parecido com o do Arthur. E em volta dela tem várias correntes. Então, pode ser que sim. O Arthur tá aprisionando a Merlin em algum lugar. E guarda essa segunda teoria, que a gente vai falar dela mais pra frente, Que tem outra teoria sobre isso daqui, que encaixa muito bem. Mas claro, tudo isso daqui é uma teoria. Porque se tiver alguma, manda aí embaixo pra gente conversar. Mas seguindo, o Meliodas continua conversando com a Elizabeth. E ele diz que ia ajudar muito o poder da Merlin e o conhecimento dela nessa hora. E ele diz que se a Merlin tivesse ali, eles iam conseguir superar essa situação. Mas ainda tinha esperança, porque ela não desapareceu. E aqui vem um plot. Porque o Meliodas diz o seguinte, que não fazia sentido um pai reclamar quando os filhos dão o melhor de si. Ou seja, aqui o Meliodas tá se referindo ao Tristan. E é muito possível que essa fala do Meliodas, depois dele ter falado da Merlin, pode ter uma conexão. Pode ser que sim. Sim, o grupo do Tristan foi atrás da Merlin, que é o único dos Sete Pecados Capitais faltando. E que pode ser decisivo nessa batalha contra o Arthur. E isso explica muita coisa, porque a gente não viu nem o Tristan e nem o grupo dele por agora. Então isso pode estar acontecendo. E no final, a gente vai ver um negócio com o grupo do Percival e vocês vão entender toda essa conexão. Mas seguindo, agora a gente muda de cenário e vamos pro núcleo do grupo do Percival, que tá curtindo o festival da colheita de Lyones. E esse núcleo é um pouco mais morno. Então eu vou dar uma passada rápida por aqui. A maior informação aqui foi a Anne falando pro Nazem que durante esses dois anos, os desaparecimentos só aumentaram. Ou seja, muita gente tava sumindo de Lyones e indo pra Camelot. Outra coisa também foi o Donny falando pro Nazem que o Percival tinha mudado. Só que ele não. E o que é interessante é que a Anne sente que alguma coisa mudou no Nazem, mas ela não sabe o que que é. Mas a gente sabe. É muito provável que o Nazem deve estar assim por toda a história dele ser um cara neutro. E agora tem o Percival como paixão. Pode ser que Nazem está ficando com um ar feminino agora. Porque na própria arte do autor, ele tá destacando o lábio maior do Nazem que na maioria das vezes o autor desenha pra mulheres. Então pode ser que a Anne tá sentindo isso vindo do Nazem, essa mudança depois de se apaixonar pelo Percival. Mas comenta aí o que que você acha. Agora seguindo, o Percival vai num tiro ao alvo com flechas e a gente descobre uma coisa. Nada. O Percival ainda não é bom com arco e flecha. Ele acerta o Donny igual ele fez no começo, passou raspando no cabelo dele. Fora isso, acontece um negócio que ninguém esperava. Tudo começa a tremer e o castelo mais próximo do reino de Durkmund desaparece do nada. E aí fica todo aquele tumulto que tinha acontecido e nessa hora o Meliodas já sabia o que tinha acontecido. E ele bate o punho na mesa porque tem essa frustração dele não poder fazer nada. Enquanto acontece tudo isso, os desaparecimentos. Que ele sabe que é o Arthur que tá fazendo isso. Então o Meliodas fica vulnerável nessa hora. E ao mesmo tempo, o Giltander e o Hauser aparecem lá já pedindo permissão pro Meliodas. Deixar eles entrar e invadir o Reino Eterno com as tropas de Lyones. Mas aqui é o Meliodas. E ele mostra muito o amadurecimento dele de rei. Porque ele diz pros dois que eles eram responsáveis por liderar os cavaleiros sagrados e cuidar dos interesses do povo. Ou seja, o Meliodas falou, mano, vocês dois tem um papel nesse reino e não é ir pra guerra contra o Reino Eterno. Mas sim, em primeiro lugar, cuidar do povo. E isso é interessante porque mostra mesmo sendo só um pouco aqui, o Meliodas liderando o reino dele. Outra coisa também que vai confirmar nossa teoria sobre o Tristan é que o Giltander fala pro Meliodas que lamenta que não tem notícias do seu filho há quase um ano. Do Xion no caso. Ou seja, o Xion é colado com o Tristan, então é muito provável que os dois estão juntos e foram pro mesmo lugar. E no fim, o Meliodas manda todo mundo ficar calmo que no próximo dia eles iam analisar a situação e criar uma nova estratégia pra tudo aquilo. Mas aí chega o Percival e seu grupo dizendo que iam em direção ao Reino Eterno e o Meliodas dá permissão pra eles. E o que é interessante aqui é que abre a teoria do Tristan, que é quase certo que até o capítulo 169 ou 170, os dois grupos vão se reencontrar lá. E se isso acontecer, tem uma ligação direta com a Merlin, porque o Tristan tá procurando a Merlin, segundo a minha teoria, que pode tá presa no Reino Eterno. Então tá tudo se encaixando, porque eu não acho que o autor vai sumir de uma vez com o Tristan e o grupo dele, colocando em outro lugar, se não no Reino Eterno. Que é exatamente pra onde o grupo do Percival tá indo agora. E por que eu acho que isso vai acontecer até o capítulo 169 ou 170? É porque um desses capítulos completa um volume, que é mais ou menos 10 capítulos. Então esse encontro pode chegar mais cedo do que a gente imaginou nesses dois capítulos. Mas deixa aí nos comentários o que você acha sobre esse capítulo, o que você achou de tudo isso. E se tiver alguma teoria também, comenta aí e o próximo capítulo vai chamar Vidas que Atraem. Isso confirma mais uma vez a teoria que o grupo do Percival e do Tristan vão se encontrar. Eles vão se atrair e se encontrar, pelo menos eu acho. E pra receber mais análises de Moku Shiroko no canal aqui, se inscreve no canal, que isso ajuda demais. Por hoje é isso. Até o próximo vídeo, gente. Valeu!